Seja bem-vindo ao nosso canal. Se liga no nosso jogo de hoje. Tu vai ter 30 segundos para achar o emoji diferente. E não esqueça, se gostar do vídeo, se inscreva no canal. E deixe o seu like. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Compartilha com os amigos para divertirem-se juntos. Até o próximo vídeo.